Vamos falar agora sobre a quantidade de juntores reservas que a gente tem que ter no nosso quadro de distribuição, a NBR 5410, descreve isso aí pra gente, traz as considerações e pra você que chegou até aqui, chegou agora, meu amigo, já se inscreve no nosso canal do YouTube, já ativa aquele sininho pra receber as notificações toda semana, tem um curso novo aqui na layout, eu tenho esse compromisso com vocês já há anos, então pra você que tá querendo desenvolver na construção civil, seja construindo casas pela caixa, né, construções financiadas, seja aí se credenciando aos bancos, seja fazendo projetos aí em BIM, velho, estamos aqui pra te ajudar, eu e toda a minha equipe, e a gente tá falando agora sobre projeto elétrico, na verdade, leitura e interpretação de projeto elétrico, vamos falar sobre juntores reservas, vamos que vamos. Primeira coisa, quando a gente olha pro quadro de distribuição, a gente já pensa, velho, e quando eu precisar reformar, e quando eu precisar expandir, e quando esse meu circuito não fizer mais sentido e eu precisar aumentá-lo, ou até mesmo eu comprei mais alguns dispositivos aí, né, alguns elementos de uso específico, ah, eu quero botar, sei lá, agora um outro ar-condicionado na minha sala, quero botar um outro chuveiro, e aí, o quadro não cabe mais, velho, eu vou quebrar tudo, vou jogar no lixo, não, a norma já prevê aí os disjuntores reservas, e quando a gente olha pra esse circuitinho aqui, a gente já vê aí o primeiro gafo, a gente já vê o primeiro problema, a gente já vê aí uma primeira situação que pode ser melhorada, então, aqui quantos circuitos nós temos, pessoal, vamos contar, do 1 ao 6, a gente tem 6 circuitos, beleza, quantos disjuntores reservas foram colocados? Apenas 1. Diego, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, como é que funciona? Seguinte, a gente tem que recorrer à norma NBR 5410, e a norma prevê da seguinte forma, até 6 disjuntores, pelo menos o espaço mínimo destinado para 2 circuitos, de 7 a 12, 3, então, assim, sendo bem criterioso, a gente precisaria ter mais um disjuntor reserva aqui no nosso quadro de distribuição, e se você quiser ser um pouco mais conservador, ou já pensando aí mais pra frente, você poderia ter um terceiro disjuntor reserva, beleza? Pra pelo menos ficar aí mais organizado. Um outro ponto importante a ser falado, galerinha, tá aqui, ó, na bitola desses condutores, quando a gente fala do ar-condicionado, quando a gente fala do chuveiro, poxa, será que seria de 6 milímetros quadrados? Como é que a gente calcula isso? Pra gente poder calcular a bitola dos nossos condutores é fácil, pessoal, a gente precisa saber como calcular simplesmente a corrente elétrica, e aí, em seguida, a gente vai conseguir usar uma tabelinha aí pra saber qual é a bitola dos condutores. Mas, Diego, me explica mais sobre isso. Eu tô falando com vocês, a Siri tá aqui pegando as informações, daqui a pouco ela vai aparecer a propaganda pra mim. Quer comprar fio? Compre fio aqui agora, né? Então, vamos lá, vamos calcular aqui a bitola dos nossos condutores, vamos aprender a calcular a corrente elétrica. Então, vamos aqui, ó, botar aqui, segundo ponto, corrente elétrica. A corrente elétrica é fácil, pessoal, I, que é a corrente, é igual a quê? A P sobre V, ou seja, a potência dividida pela tensão. Se eu tenho, por exemplo, um chuveiro, vamos aqui pro exemplo do chuveiro, I é igual a 4.400 watts, dividido pela tensão que ele tá submetida, 220 volts, eu vou ter aqui, automaticamente, 20 amperes. Diego, qual é o meu condutor que eu vou estar utilizando? Vamos agora partir aqui para as nossas, as possibilidades que existem, né? De acordo com a bitola, eu vou ver a corrente. Então, assim, 1,5 milímetros quadrados, pessoal, eu trabalho até 15,5. Como vocês sabem, 1,5 milímetros quadrados é exclusivo para iluminação. A gente falou aí há duas aulas pra trás, se você não ouviu, já volta. Se você tá aqui no YouTube, você tá vacilando, a gente tem um curso completo aqui da Layout Online. O link tá aqui abaixo, na descrição do vídeo. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Pra você que já tá comigo na Layout Online, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Então, 1,5 milímetros, 15,5 amperes. 2,5 milímetros quadrados, galera, a gente vai ter aí 21 amperes. E 4 milímetros quadrados, a gente vai ter 28 amperes. Beleza. Aqui, qual seria a melhor opção? Posso trabalhar com 2,5? Posso, mas vai ficar muito no limite. Deixa de ser pirangueiro. Vou partir pra 4 milímetros quadrados. Observa que lá, pessoal, ele colocou 6 milímetros quadrados. A única hipótese disso acontecer seria o seguinte. Se a gente tivesse uma distância grande entre, por exemplo, o quadro de distribuição e o nosso ponto. Então, daqui pra cá. Que aí vai entrar um segundo fator, né? Uma segunda análise que a gente deveria observar, que seria a segunda lei de Ohms. Que diz o quê? Na prática, quanto mais distante, quanto maior for a distância ser percorrida, maior tem que ser habitual do fio. E aí, o que acontece? Como a distância é muito pequena, nesse caso aí menor que 15 metros, isso aí praticamente não vai nem influenciar. Ou seja, você já poderia trocar aqui e deixar seu projeto um pouquinho mais barato, colocando condutores de 4 milímetros quadrados. Diego, vai funcionar com 6? Claro que vai. Mas, 4 milímetros quadrados seria melhor. Você iria economizar e botar mais dinheiro no seu bolso. Beleza? Então, pega a visão. E por isso que você tá aqui. Por isso que a gente deixa as casquinhas de banana, vai apontar aqueles conteúdos marotos aqui e vai passar pra você. Beleza? Show de bola. Em seguida, a gente se depara com mais um probleminha. Probleminha aí que é esse dispositivo. Que dispositivo é esse? Esse aqui é um DBS. DBS, digo, dispositivo de proteção contra surto. Exato. Além dele, a gente também tem que ter um DR, que por acaso nem foi colocado aqui no nosso quadro de distribuição. Então, vamos fazer o seguinte. Próxima aula, vamos falar sobre o DR, vamos falar sobre o DBS e a importância deles aqui no nosso quadro de distribuição. Tenho certeza que você tá curtindo o nosso curso. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aqui abaixo. Pô, quero ver a sua opinião. O que é que você tá achando nas nossas aulas? Valeu! Tchau!